Fala minha galerinha, tudo belezinha e vocês? Então vamos responder a mais uma dúvida aqui E antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva na Horagem do Clube do Maravilha Então vamos lá Aqui a dúvida é do Mateus Gomes Ele diz o seguinte Estou com 28 anos, começando agora na área de mecânica automotiva Sinto que comecei tarde Fico preocupado em estar investindo em curso e não conseguir entrar no ramo Bom, Mateus E é o seguinte Aqui na minha escola, né? A gente tem uma formação A gente tem um curso técnico Que é dividido em quatro módulos Aqui em Amparo, São Paulo Então esse curso técnico, ele leva dois anos Então o aluno começa desde a montagem de motor Vai aprendendo a parte elétrica Eletrônica Injeção eletrônica Eletrônica embarcada Então é assim Você tem que começar do começo O pessoal sempre me pergunta Horagem, você tem curso básico de mecânica? Eu não dou curso básico Eu dou curso de mecânica Eu dou curso de base É diferente de um curso básico Tá? Curso básico você faz aí em dois meses e meio, três meses Você entra não sabendo nada no curso E sai sabendo menos ainda Porque é uma estureba de informação Que você não vai, no fim vai te confundir todo Então o curso tem que ser técnico Vai começar no começo Vem com um curso de base Entendendo como é que funciona tudo Depois que você entende como é que funciona tudo Você chega num certo nível Que é só você fazer atualizações De sistemas novos e tal Claro que você tem que ter o curso A gente tem aqui a parte teórica Parte prática Mas nada como você já estar numa oficina Praticando Isso ajuda muito É o seguinte Eu tenho alunos de 13 anos A 68 anos Tá certo? Então eu tenho alunos dentistas Que fazem o curso Pro próprio ego Porque gosta de mecânica E tenho muitos alunos Que já estão com oficina Estão trabalhando em oficina Então estão seguindo carreira Não importa a idade Quando você tem vontade De aprender uma profissão Então você tem 28 anos Meu amigo Fica tranquilo Faça cursos Pegue uma boa escola Faça bastante curso E aprenda a profissão sim Que dá tempo sim Putz cara Tem gente começando com 50 anos 60 anos Acredita? É verdade Então você tem muito chão pela frente ainda E eu digo pra você Se você tem vontade de aprender mecânica Estude bastante Invista em curso Não precisa comprar equipamentos sofisticados Não Comece com equipamentos Mais baratinhos Mas que te dê o respaldo do dia a dia Mas antes de comprar equipamentos Faça cursos primeiro E o seu professor O seu instrutor Vai te instruir Na hora de comprar um equipamento Bacana pra você começar Pelo menos eu faço isso Com meus alunos aqui Tá bom? Então Mas não desista não Mete a cara Sem dó Cara Vai fundo Apaixone-se mesmo Pela profissão Se engaja bastante E logo logo Você já se tornarão profissional Show de bola? Então é isso aí pessoal Então desejo pra vocês Um feliz ano novo Feliz 2019 Que vocês tenham muito sucesso Independente da profissão de vocês Tá bom? Tamo junto sempre Obrigado por estar Acompanhando Os nossos canais no Youtube E vamos em frente Valeu gente Forte abração Tchau Feliz Natal Ho ho ho